Com os braços no ar O povo todo dança, quem quiser pode entrar Dançar agarradinho de corpo pulado é sempre a bombar Somos povo de festa, seja de noite ou dia Dançamos sem parar, ninguém nos vai calar sempre com alegria Com os braços no ar, a festa vai começar Estão cá os M&M que vieram para animar Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com Miguel e Miquel a festa já começou Com os braços no ar, a festa vai começar Estão cá os M&M que vieram para animar Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com o Miguel e Miquel a festa já começou Se te queres divertir Vem que hoje vai ser desta Arranja o teu par, começa a dançar e entra nesta festa Ouvirei o Malhão Ouvirei o Malhão Com os braços no ar, a festa vai começar Com os braços no ar, a festa vai começar Estão cá os M&M que vieram para animar Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com o Miguel e Miquel a festa já começou Com os braços no ar, a festa vai começar Com os braços no ar, a festa vai começar Estão cá os M&M que vieram para animar Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com o Miguel e Miquel a festa já começou Com os braços no ar, a festa vai começar Estão cá os M&M que vieram para animar Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com o Miguel e Miquel a festa já começou Com os braços no ar, ai todo o povo bailou Com os braços no ar, ai todo o povo bailou É mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até sem dia É mais que tradição Boa comida na mesa O som da rola a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Há festas por todo lado O povo fica animado É bom remédio para a cura O povo gosta de comer Como os copos à mistura Num ambiente festivo Arranja sempre um motivo Para aquecer os corações E a concertina a tocar São as nossas tradições Já é mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até sem dia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O som da rola a saltar O som da rola a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Se hoje há churrascada Ai ninguém fica em casa Está toda a casa Está toda a gente feliz Isto não pode acabar Assim é o nosso país Qual que é a festa popular Nossa foguete no ar Tão com-se lindas canções Que a malta toda a cantar São as nossas tradições Já é mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até sem dia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O som da rola a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa É mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até sem dia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O som da rola a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa O som da rola a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Deixei hoje a minha terra Mas sei que um dia Eu hei de voltar Levo a tristeza comigo E aquela lágrima Tento evitar Partir para longe A saudade bate no meu peito A cada amanhecer Sempre à espera do momento De voltar ao canto Que me viu nascer Sou imigrante Amo Portugal Mesmo estando onde eu nunca esqueço A terra natal Sou imigrante Sou imigrante Choro de emoção Lembranças de todos Aqueles que levo No meu coração Chega o dia da partida Preciso de sorte E por ela chamo As malas cheias de esperança Lá dentro Os retratos Daqueles que eu amo Mais um dia Mais um ano Que passei bem longe Coração apertado Com medo Com medo De ter mais notícias De quem me liga Lá do outro lado Sou imigrante Amo Portugal Mesmo estando longe Eu nunca esqueço A terra natal Sou imigrante Choro de emoção Lembranças de todos Aqueles que levo No meu coração Sou imigrante Sou imigrante Amo Portugal Mesmo estando longe Eu nunca esqueço A terra natal Sou imigrante Choro de emoção Lembranças de todos Aqueles que levo No meu coração Faz projetos para a vida Mas não digas a ninguém Investe no teu futuro Mas não digas a ninguém Constrói o teu império Mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Em vez de estar na moda, ninguém quer o nosso bem Anda sempre com cuidado, não confias em ninguém Valhar faz parte da vida, de ti todos se vão rir Se o sucesso conquistares, ninguém te vai aplaudir Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Querem chegar onde estás, ando sempre na corrida Faz tudo pela calada, não contes a tua vida Não querem que tu o faças mas não sabem fazê-lo Precisam de ser tratados para a dor que o te vê-lo Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Constrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Faz projetos para a vida mas não digas a ninguém Investe no teu futuro mas não digas a ninguém Destrói o teu império mas não digas a ninguém Muitos te querem mal e poucos te querem bem Tchau, 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 tchau Basta a vida, basta a vida, basta a vida meu amigo Basta a vida, basta a vida, oh bem o que eu te digo Basta a vida, basta a vida, foi assim que aprendi Se não partes pela vida, ninguém vai fazer por ti Basta a vida, basta a vida, basta a vida, basta a vida, oh bem o que eu te digo Basta a vida, basta a vida, foi assim que aprendi Se não partes pela vida, ninguém vai fazer por ti Se não partes pela vida, ninguém vai fazer por ti Se não partes pela vida, ninguém vai fazer por ti Se não partes pela vida,거 quy까s pra viver por ti Hoje acordei bem disposto Hoje acordei a subir Com alegria no gosto Pronto para me divertir Pronto para animar a malta E ver o povo a dançar Chegando ao fim do dia Mais feliz eu quero estar A vida é tão curta e eu vou aproveitar O céu é o limite, não paro de sonhar A vida é tão curta e eu quero ser feliz Dançando e cantando faço o que eu sempre quis A vida é tão curta e eu vou aproveitar O céu é o limite, não paro de sonhar A vida é tão curta e eu quero ser feliz Dançando e cantando faço o que eu sempre quis Aproveito cada momento Para mais tarde recordar É bom ver a vossa alegria E isso faz-me continuar Na alma um sorriso aberto No rosto um sorriso novo Amando-vos um a um Digo obrigado a este povo A vida é tão curta e eu vou aproveitar O céu é o limite, não paro de sonhar A vida é tão curta e eu quero ser feliz Dançando e cantando faço o que eu sempre quis A vida é tão curta e eu quero ser feliz A vida é tão curta e eu vou aproveitar A vida é tão curta e eu vou aproveitar O céu é o limite, não paro de sonhar A vida é tão curta e eu quero ser feliz Dançando e cantando faço o que eu sempre quis Dançando e cantando faço o que eu sempre quis Dançando e cantando faço o que eu sempre quis Dançando e cantando faço o que eu sempre quis A minha vida, a minha vida, a minha vida Ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou A minha vida, a minha vida A minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou O meu sonho era casar, ter mulher, ai que orgulho Só não esperava era um dia levar com todo o embrulho Eu estava no meu sossego a viver sem preocupação Mas de repente tudo mudou A sogra não me larga da mão Mas de repente tudo mudou A sogra não me larga da mão A minha vida, a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou A minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou Eu casei sair de casa para construir meu lar Assistei-me quando ouvi que a tua mãe vem para cá morar Sem saber o que fazer e sem querer discussão Aceitei o que ela disse Agora não tenho solução Aceitei o que ela disse Agora não tenho solução A minha vida, a minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou A minha vida, a minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou A minha vida, a minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou A minha vida, a minha vida, a minha vida, ela mudou Não bastava casar com a filha Viver com a sogra também me calhou Não bastava casar com a filha Não bastava casar com a filha Sozinho em casa e aborrecido Sem ter nada para fazer Foi pesquisar na internet Alguma festa há-de haver Peguei no carro, fui à Rua Maria Encontrei uma rapariga Convidei-a para sair Ela foi na minha cantiga Ai, o meu espanto ao velho é no cabo a entrar Com aquela saia curta, fiquei logo a delirar Foi tudo perfeito até a hora de a deixar Ao chegar a casa dela, disse logo sem pensar Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, se faz favor Sai a fora, com jeitinho Jeito para fazer amor Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, mas com cuidado Sai a fora, com jeitinho E eu já estou apaixonado Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, se faz favor Sai a fora, com jeitinho Jeito para fazer amor Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, mas com cuidado Sai a fora, com jeitinho E eu já estou apaixonado Peguei no carro, fui à Romaria Encontrei uma rapariga Convidei-a para sair Ela foi na minha cantiga Ai, o meu espanto ao velho é no cabo a entrar Com aquela saia curta Fiquei logo a delirar Foi tudo perfeito, até a hora de a deixar Ao chegar a casa dela, disse logo sem pensar Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, se faz favor Sai a fora, com jeitinho Jeito para fazer amor Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, mas com cuidado Sai a fora, com jeitinho E eu já estou apaixonado Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, se faz favor Sai a fora, com jeitinho Jeito para fazer amor Sai a fora, linda da barriga Sai a fora, mas com cuidado Sai a fora, com jeitinho E eu já estou apaixonado Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Entrei no bar e o coração disparou Feito sentado e o meu dia melhorou Perdi o medo e fui te convidar Foi bem na tua mão e juntos vamos dançar Já era habitual encontrar-te lá Sente-te na mesma mesa a relaxar Naquela dia no meio da canção Peguei-te o corpo, retocaste o batom Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Dançamos juntos e bem agarradinhos Com um bom ritmo e tu no domínio E já cansado saímos do bar Olhando as estrelas juntos ao luar Ganhei coragem e assim te beijei Apaixonado logo ali fiquei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Eu vou te amar e sempre te amarei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Eu vou te amar com todo o coração Ouvindo esta canção que contigo dancei Eu vou te amar, nunca te esquecerei Sorrisas à procura do sonho Histórias guardadas no peito Caminhos foram feitos num passado risonho Muita vontade de ser Sonhando alto e querer Sempre com os pés no chão Hoje no palco a cantar Sem medo de tentar Cantamos este refrão Inseparáveis Sempre com muita amizade Temos que nos orgulhar De podermos cantar Com um amigo de verdade Inseparáveis Inseparáveis Somos sempre com irmãos Sempre lado a lado A cantar abraçais Esta nossa canção Começou tudo em criança Nossa bela infância Amizade saudável Hoje adultos crescidos Hoje adultos crescidos Continuámos amigos Destino inseparável Sei o que tu tens do bem E os defeitos estão bem Melhor do que a minha mão Por isso digo a cantar Vamos acreditar Cantando este refrão Inseparáveis Inseparáveis Sempre com muita amizade Temos que nos orgulhar De podermos cantar Com um amigo de verdade Inseparáveis Somos sempre com irmãos Sempre lado a lado A cantar abraçais Esta nossa canção Inseparáveis Sempre com muita amizade Temos que nos autorar De podermos cantar Com um amigo de verdade Inseparáveis 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 Somos sempre com irmãos Sempre lado a lado A cantar abraçais Esta nossa canção Sempre lado a lado A cantar abraçais Esta nossa canção A cantar abraçais